Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 35 A iniquidade fala ao ímpio no seu coração. Não existe o temor de Deus ante seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém. Suas palavras são más e enganosas. Ele renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito ele medita o crime, anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Senhor, vossa bondade chega até os céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante à montanha de Deus. Vossos juízes são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus. A sombra de vossas asas se refugia os filhos dos homens. Eles se saciam da abundância de vossa casa. Eles dais de beber das torrentes de vossas delícias. Porque em vós está a fonte da vida e é na vossa luz que vemos a luz. Continuai a dar vossa bondade aos que vos honram. E a vossa justiça aos retos de coração. Não me calque o pé do orgulhoso. Não me faça fugir a mão do pecador. Eis que caíram os defensores da iniquidade. Foram prostrados para não mais se erguer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por que ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém? Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito, ele medita o crime, anda pelo mau caminho, não detesta o mau. Senhor, vossa bondade chega até os céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus. O salmista está aqui falando da justiça e falando da providência divina. A pessoa, quando ela quer fazer o mal, ela realmente, quando ela está determinada a fazer o mal, ela não olha ninguém. Ela simplesmente age de uma forma, de um jeito que ela pensa que é o correto para ela. Então, quando a gente enxerga a bondade de Deus, a justiça, quando a gente faz uma reverência a esta bondade, a esta justiça, a este amor de Deus, a gente quer, para dizer para ele que a gente o ama tanto, que a gente quer fazer tudo o que vai agradar a ele. Então, a bondade de Deus, a fidelidade dele, a justiça, é ela que nos protege, que nos guarda. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! A sombra de vossas asas se refugia os filhos dos homens. Eles se saciam da abundância de vossa casa. Essa bondade, esse querer de Deus, ele traz para a gente toda a força de sabedoria, toda a fonte de graça. Então, quando nós entendemos o caminho, é um caminho maravilhoso, onde Deus nos resgatou com o seu amor, com a sua bondade, onde nós podemos fazer a reverência a esse Deus que é tão bom, a gente vai tendo uma inclinação para buscar Deus de todo o coração, e mesmo que isso exige de nós uma renúncia muito grande. Mas a gente não perde a nossa oportunidade de nos santificar e de fazer o bem para todos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.